Fala pessoal, mais um vídeo de se iniciando da LPK na área galera Hoje vamos para mais um dia e mais um dia abençoado Galera, hoje é o seguinte Hoje vamos falar sobre centralina de vidro E vamos também falar sobre subwoofer Está chegando um carro aí, um amigo nosso Ele tem uma X-DV15 Então ele já é cliente nosso há bastante tempo Então agora ele quer fazer o upgradezinho Na verdade, ele comprou o carro novo, né? 2018, 2017, não sei qual o ano dele Então ele quer botar um subzinho, né? Só para poder ir na mala Então eu vou botar um sub de 10, né? Vamos botar um submedidazinho para ele, ele bonitinho Fazer uma caixinha para ele Ele não quer personalizado, botar no canto, nada Ele quer fazer uma caixinha pequena Então nós medimos já a mala dele Outra oportunidade Então agora o menino está lá em cima, lá cortando a madeira Então nós vamos colocar o sub para ele Um módulozinho, só para dar aquele gravezinho, né? E vamos colocar assim para dentro de vidro também Para quando ele fechar as portas, levantar o vidro E quando ele abrir, descer os vidros Então é isso aí galera, então vem acompanhando O vídeo está muito top Deixa seu like e ativa o sininho Ajuda a gente com o seu canal, o canal da LPH está crescendo demais E só agradeço a vocês, valeu? Então tamo junto, vamos que vamos Esse som aqui é o seguinte Então é alto falando de 10, 13, 50 RMS E esse aqui é um TL-1500, né? Então no caso vai atrar só isso aqui galera Esse cliente, se vocês pegaram os vídeos mais passados aí Ele tinha um Virtus Fez som personalizado para ele Ele ficou um ano mais ou menos com o carro Vendeu o carro e agora ele pegou esse daí Então ele já botou esse filme com a gente, algumas coisas assim Mas agora ele quer botar o som que estava no Virtus lá Como o Virtus era personalizado, vou mostrar a caixa para vocês como é que era A caixa Está lá em cima guardada, por lá que de repente pita outro Virtus aí A gente pode colocar, seja lá o que for, né? Então vou mostrar para vocês agora Ele está cortando a madeira Então vai entrar esses dois aqui Fica top, bora! Vai pessoal, estamos aqui em cima Vou mostrar primeiro, ele já está ali fazendo já Aqui é rápido, agora começa a gravar o vídeo Ele subiu, já subi aqui 2 minutos e já está pronto Doideira aqui, está um pouco empoeirado, galera Aqui é complicado, aqui como é rua Beira de rua, passa muita poeira E nisso, Niterói Essas tempestades aí que deram Caiu uma telha, não sei de onde De alguma casa aí Ali, amassou Não sei se eu consigo dar um zoom A gente conseguiu desamassar, né? Mas amassou a telha, galera Não sei se foi daquelas casas ali Então é o seguinte Você viu que era do Virtus, ó Está vendo? Já tampa aqui Era dele, ó Está empoeirada Claro, que é o seguinte, né? Se um cliente quiser A gente vai tirar o carpete Óbvio, independente de De estar sujo ou não A gente ia tirar o carpete Só ia aproveitar a madeira, né? Botar o carpete novo Para o cliente Ver qual que ele gostaria, né? Então, está ali guardado Se pintar, né? Isso aí Então, isso aí era dele Agora a gente está fazendo um novo para ele, ó Com uma caixinha Bem pequena, sob medida Top Vai ficar pequenininha Não vai atrapalhar, né? Vou botar uma tomadinha também Para ele conseguir tirar se ele quiser Mas a mala dos 35 é grande A caixinha é pequena Então não vai atrapalhar, não Mas mesmo se a gente vai botar a tomada Vou pegar aqui, ó Olha lá Tamaninha, ó Dois palmos aí Menos de dois palmos Vai ficar assim, ó Fechar Parafusar Aqui a gente bota primeiro os grampos, né? Para fixar Depois a gente dá uma lixada Para poder não marcar Isso ali, ó Top Aí, galera É o seguinte Como o cliente não chegou ainda A gente vai fazer o padrãozinho Que normalmente faz, né? É o quê? Botar a caixa Botar o módulo preso na caixa Essas caixas como são pequenas A gente consegue Colocar o módulo preso na caixa Não é muito aconselhável Mas a gente acaba colocando Caixa maior não vale muito a pena Não é bom? Porque a trepidação tudo Pode com o tempo O módulo, né? Então a gente bota separado Nesse caso Como a caixa é pequena A gente vai botar ele dentro Só que O que a gente fez? A gente vai depois Projetar um negócio mais elaborado Como a gente está sem tempo agora Nós fizemos um buraquinho Vou botar o módulo dentro Vou botar a proteção nele Vou botar só o fiozinho para sair Quando vai ficar uma caixinha top A gente fica com o módulo para fora, né? Então a gente está fazendo aqui Esse buraco vocês vão entender já já Mas aí nos próximos vídeos Prometo que a gente vai elaborar Uma coisa mais top A gente está fazendo várias caixas Que vai elaborar um negócio mais bacana Fala pessoal O seguinte Estamos aqui no dia seguinte Por quê? O cliente não conseguiu trazer o carro A gente já tinha preparado a caixa Tudo mais e tal Aí A gente não deu continuidade Porque o cliente não estava Só que Acabou de chegar Aí Acabou de chegar A casa loja está fechada ainda Eu só abri aquela grade ali O carro ia entrar Seguinte Hoje Então nós vamos fazer A instalação No caso A caixinha vai entrar aqui E também Vamos colocar Centralina de vidro Para poder quando ele abrir O carro O carro descer os vidros E quando ele apertar Para travar Subir os vidros Então nós vamos terminar Colocar aqui rapidinho Vou mostrar para vocês a caixa Como é que está ficando Então a caixa está aí prontinha já Saber se eu não sei O que está fazendo aqui Aqui vai ser o carpete Esse aqui é o resinado Ele é um pouco duro Então vai entrar esse daqui Esse aqui é o feupudo Que a gente fala Não sei nem se fala assim Mas feupudo e o resinado Está vendo? Eles são bem parecidos Mas está vendo? Esse aqui é mais Esse aqui é mais liso Então nós vamos botar aqui E vamos também colocar Essa aqui Vamos colocar esse aqui A princípio eu ia botar Esse aqui Só que a gente vai botar Esse aqui Bota aqui embaladinho Vai embaladinho Tudo bonitinho Então vamos agora encarpetar Fazer a instalação da centralina Testar e entregar Vambora Então galera É o seguinte Aqui já tiramos a multimídia Já tiramos a multimídia Já para passar os cabos Tiramos aqui Passar toda a fiação Para instalar Instalar o remoto Instalar o positivo De nada a bateria Aí a caixinha já está encarpetada Tudo de bola Então a gente botou cinza aqui Botamos o carpete aqui Está vendo? Carpete em tudo Aí ó Chicotinha em top Uma tomadinha Para ele conseguir tirar Quando ele quiser E aqui Olha lá Botamos só o cabozinho Aqui para fora Depois como eu tinha falado No começo do vídeo Eu vou fazer o que? A gente vai depois Fazer uma paradinha mais top Para poder colocar Ele mais aqui E botar mais embutido Mas aí ficou show Também Está vendo? O molde ficou para dentro Vai ficar só o cabinho Aqui para fora também Isso aí ó 350 RMS Agora é só instalar Já passou para cá também Aí ó Top galera Só a tomadinha aqui Ainda nem para ver Show de bola Já tudo passadinho O fio É instalar ali agora E instalar centralina Foi isso aí Está ficando bom Então galera É o seguinte Aqui já finalizamos A parte da instalação Da Multilize Da Sub Vou mostrar para vocês Eu não sei o que eu vim para cá Se ela subiu para trás Né Mostrava Aí Então show Aí pequenininho Ele tem um step aqui Porque ele botou gás Né Aí ó Cabozinho Bonitinho Aqui ele consegue tirar Tomadinha Tomadinho Show Isso aí ó Presinha Então ficou top Não posso Não posso né Está batendo bonito Não posso Ligar o som Infelizmente E agora estamos terminando De Estamos terminando de instalar A centralina Né Dos vidros Vamos lá Tirar os portinhos Isso Vou terminar ali Deixar ele terminar de fazer Eu vou ali mostrar Para ver como é que está ficando A partir É isso aí Então já fizemos tudo Agora programar os vidros Para subir e descer É isso aí Então galera Seguinte ó Finalizou aqui Vou mostrar para vocês A chavezinha Olha lá Chave Ele botou uma capinha Né Isso aqui é uma capa Aqui é uma capinha Botou Aqui no caso seguinte Ó Vamos ver aqui ó O carro está destravado Vou travar Ó Travei Travei Bonitinho Agora aqui ó Um Dois Três Acho que é isso hein Não Não deu certo Um Dois Três Olha lá Garoto Ó Segurei De baixo também Ó Top Olha lá Todos baixaram Foi isso aí Então o carro abriu A chave também E Para travar É um só Então travei Ó O carro travou Sobe os dois Primeiro da frente Ó Subiu E sobe os dois De trás Ó Olha lá Ó Top Isso aí ó Show de bola Olha isso ó A chavei Agora eu vou abrir Vou abrir a mala Abrei a mala Olha o somzinho Top Aí Show de bola Aqui galera Ele botou esse step aqui Porque tem gás né Então acabou botando gás Mas aí o rapaz Prendeu ali Então ficou bonitinho A gente prendeu também Nosso alto-falante também Então é isso galera Espero que tenham gostado Deixa seu like e ativa o sininho Ajuda a gente na reação do canal Ela tá crescendo demais A gente só agradece Então até o próximo vídeo Tá vindo muita novidade aí É isso aí Tamo junto Até a próxima Valeu E fui E fui